Abertura Abertura Carlos Henrique Sena é mestre em comunicação pela PUC Minas. É graduado em jornalismo, teologia e filosofia. Na TV Horizonte atuou como diretor de operações e na Fundação Cultural João Paulo II, mantenedora do mesmo canal, foi diretor de marketing. Atualmente atua como professor de filosofia na PUC Minas e é paroco da paróquia Nossa Senhora da Paz. No Religar de hoje, Padre Carlos Henrique Sena fala sobre mídia e religião. Seja bem-vindo, Padre Carlos. Participe do Religar e você pode ajudar a fazer um programa ainda melhor. Acesse a página da TV Horizonte e nos encaminhe sua mensagem, dúvidas ou sugestões. O endereço é tvhorizonte.com.br barra Religar. Padre Carlos, aguardo há muito tempo por essa nossa conversa para fazer chegar ao telespectador a sua pesquisa sobre essa temática. Não só pela sua experiência, mas também pela sua investigação sobre esse tema. Eu gostaria de começar falando de uma experiência que você viveu como padre, parece que ela despertou o desenrolar dessa pesquisa, daquela senhora que você via chegar na igreja, sempre ao final, e ela dizia que ela não podia fazer na televisão aquela participação da comunhão, mas tudo mais ela fazia através da televisão. Como é que essa experiência instigou o seu trabalho sobre essa relação mídia e religião? Eu também estou muito feliz por estar aqui, viu Flávio? Agradeço essa oportunidade, desejo a todos os telespectadores muita paz, muita alegria, saúde, e que todos possam se realizar enquanto filhos de Deus, humanos, e que estão para cada vez mais transformar a sua realidade. Essa experiência foi muito bonita, foi no ano de 2007, na paróquia Maria Servo do Senhor, no bairro Alipo de Melo, quando na hora da comunhão a dona entrava, comungava e ia embora. E eu achava aquilo muito estranho, todo domingo, à missa das oito da manhã, um dia eu encontrei com essa senhora e perguntei para ela, afinal de contas, por que a senhora entra, comunga e vai embora, e a senhora não participa da missa? Ela disse, não padre, peraí, missa, sermão de padre, oração, eu faço lá na minha casa pela TV Canção Nova. Agora, como eu não posso comungar pela televisão, eu venho aqui receber a hóstia. Isso constituiu a epígrafe do meu trabalho, porque despertou em mim a importância desse processo de mediatização do campo religioso, que está chegando e que está formando novas comunidades de pertencimento. Você acredita que a experiência religiosa pode passar por uma grande transformação a partir desse novo fenômeno? Ela já está passando. As pessoas, elas entendem com a mediatização, sabe, uma participação muito mais próxima, sabe, principalmente numa sociedade onde temos o entretenimento, onde temos um individualismo muito grande, sabe, você ficar na sua casa, comodamente, sentado na sua poltrona, ou na internet, né, diante do seu computador, e ali recebendo mensagens, e ali participando, sabe, já é um grande sinal dessa possibilidade, possibilidade de uma nova configuração, tá, dessa experiência religiosa do homem hoje. O que pode ser ganho, o que pode ser perda nessa nova relação? Bem, eu penso que existem dois autores, a Marilina Schauin é uma que fala desse simulacro, né, e ela critica, porque pode ser que esse simulacro atrapalhe quem está participando em corpore, porque o aparato tecnológico pode tirar a atenção e desvirtuar, né, o coração que estaria para a sua prece, o contato com o transcendente. Ela é criticada, ou pelo menos complementa a reflexão dela, valorizando o simulacro, o Salvador Salviano, no cosmopolitismo do pobre, onde ele fala que, às vezes, as pessoas que estão ali estão cumprindo em corpore, estão cumprindo apenas um momento social, uma missa de sétimo dia, ou, sei lá, um outro acontecimento qualquer, e que aquela missa transmitida pode estar chegando no leito ou no quarto de um doente, ou numa penitenciária, sabe, e esteja promovendo no coração daquele que está assistindo algo muito mais positivo e espiritual do que quem está presente dentro de uma igreja, sabe. Então, esse valor da mídia aí, sabe, ele é real, né, e precisa ser levado em consideração mesmo. Como é que a gente poderia entender esse fenômeno mídia, num contexto mais amplo, como o das novas relações que a contemporaneidade estabelece? O que é que significa, né, a emergência da mídia e o poder da mídia nesse contexto? Pois é, a mídia-tização, ela configura um novo bios, é uma nova vida, uma nova possibilidade de existir, de se relacionar na sociedade. O que nós temos? Nós temos os aparelhos celulares, nós temos tablet, nós temos iPad, nós temos todo um aparato tecnológico aí à nossa disposição para encurtarmos distâncias, para falarmos de nós, para nos expormos, para provocarem nossos sentimentos, para conhecermos pessoas que nós nunca, às vezes, vamos nos encontrar, mas que serão os nossos amigos virtuais e tudo mais. Então, essa nova reconfiguração da vida, tá, ela passa pela mídia e tem auxiliado demais, né. O desafio é nós nos embrenharmos muito nesse campo midiático e esquecermos das nossas relações presenciais, desse calor humano, dessa possibilidade do encontro. Mas hoje é dado ao cidadão, aquele que tem uma conta numa rede social, a palavra. Qualquer um pode se manifestar, desde que tenha acesso à rede, rede de computadores, ele pode postar uma opinião, ele pode fazer uma diferença, ele pode produzir uma mobilização. O que isso representa numa nova configuração do ser cidadão? Isso significa a democratização da informação. A meu ver é a democratização da informação, né, que não diminui a importância do trabalho de um jornalista. Porque ninguém vai contratar quem não é jornalista. Mas quem não é jornalista pode, muito bem, sabe, participando das redes sociais, é contribuir para essa, para a informação daquilo que ele acha interessante. E hoje é interessante que as próprias redes chamam os telespectadores para enviar reportagens, as próprias pessoas gravam e mandam para os canais. Isso faz parte desse grande movimento? Isso faz parte desse movimento, mas é também um interesse comercial da rede, porque assim ela garante não só a participação, mas também a audiência daquela pessoa que mandou para ver se ela vai sair, porque todo mundo está querendo aparecer. Aliás, nós estamos na época de aparecer, né? Já teve a época do ser, do ter, e hoje nós convivemos com o aparecer. E as pessoas aparecendo, né, é o que vale. Os Big Brothers e muitas outras coisas aí, né, os seletoides que a gente considera, sabe? A pessoa aparecendo e tal. Então você garante a audiência dela, dos vizinhos, você garante a audiência dos amigos, porque ela pela rede social vai falar que vai estar em tal horário, em tal lugar ou em tal rede, sabe? E isso é bom para aquela que está produzindo, é para a emissora. É muito interessante isso que você fala, né? Essa época do aparecer. E você vira seletoide quando você passa rapidamente, que é o Big Brother, tá? Cadê eles? Do ano passado ou desse ano, não sei. Ninguém mais nunca viu, né? Ou você vira celebridade, que aí hoje a celebridade é uma produção da indústria cultural, né? Tem um autor que, o Mohan, ele fala, para você se tornar celebridade na atualidade, você não precisa ter o dom, você não precisa ser competente, basta ter beleza, porque a indústria cultural te produz, sabe? Mas é uma faca de dois gumes, tanto ela te produz, como ela também te descarta, sabe? Porque o tempo pontilista, vale o agora, amanhã a gente vê como é que fica. Passou, agora... É outro, aí vem outro, né? É uma substituição de coisas aí que o próprio mercado televisivo tem exigido. Nós temos, vamos ter oportunidade de falar sobre muitas questões, né, sobre essa questão, mas, em princípio, as religiões, elas estão sabendo se apropriar dessa tecnologia em função dos seus objetivos? Bem, o processo de mediatização do campo religioso, ele é bastante complexo e requer cuidado, requer atenção e muito estudo, a meu ver. Por quê? Porque nós estamos nesse momento da mediatização de todos os campos sociais, né? A mídia hoje perpassa por todos os campos, né? Nós precisamos entender o que é uma linguagem midiática, né? Geralmente, a lógica da mídia é o lucro, é o mercado, é a correspondência com o mercado, é dentro dessa correspondência com o mercado e para a manutenção e também chegar a esse lucro, ela usa o entretenimento. A lógica da religião, a lógica evangélica, vamos falar então de cristianismo, é uma lógica da gratuidade, é uma lógica da graça, tá? Então, ao se permitir ser absorvida pela mídia, a religião entra então num conflito aí. Até que ponto eu vou corresponder com essa linguagem midiática, com essa lógica midiática, e até que ponto a mídia vai suportar a minha lógica, que é a graça, que é a gratuidade. Daqui a pouco a gente conversa mais sobre isso. O Religário hoje conversa com o padre Carlos Henrique Sena, ele é mestre em comunicação pela PUC Minas. Nós estamos falando sobre mídia e religião. Um breve intervalo, voltamos já.